E aí pessoal que acompanha o canal Mundo Natureza, vou mostrar aqui o criatório do meu amigo Cráudio Aqui ó, os calopsitas, os casais de calopsita dele, os agapones, aqui ele tem manão, calafate, guiné, diamante, gude, canário belga Ó, canário, que esse aqui é o criatório do meu amigo Cráudio aqui ó, periquito australiano, manão, mandarim ó, diamante, mandarim Aqui tem mais calopsita ó, é mais um vídeo para o canal, se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta aí, compartilha e até o próximo vídeo, valeu? Ó o calafate branco ó